Hum, você tem o dublador de Araque? Sim. Toma mais. Sim, mamãe. Olha, tem biscoitinho pra você, viu? Quero você alimentado. Luiz, abre a porta, por favor. Sim, Dona Pan. Já vou abrir. Quero você alimentado, pra ficar forte e bonito que nem teu pai. Tudo bem, mamãe. Eu vou ficar forte que nem o papai. Oi, filhão. Tudo bem? Oi, querida. Oi, filhão. Quero um beijo seu. Me dá? Ai, tá sujo, filho. Luiz, por favor. Leve o Christopher lá pra brincar. Sim, senhora. Já vou levá-lo. Vamos, molecão. Ah, depois a gente brinca. Tudo bem? E a sua amante? Você vai começar de novo com essa conversa? Sim, vou começar. Olha, você tá paranoica. Quantas vezes já te disse que não existe amante nenhuma? Não existe? Claro que existe. Você pensa que eu sou trouxa? Ai, meu Deus do céu. Você, que é essa sua ciumeira. Eu já tô de saco cheio. Que isso? Como assim, de saco cheio? Eu tenho certeza que você me trai. Eu não te traio. Eu não tenho amante. Eu não tenho amante nenhuma. Por favor. Pare com essa sua insegurança. Ah, insegurança? Eu sou paranoica. Ai. Você pensa que eu nasci... Que dia? Não sei. Não sei do que se trata. Como não sabe do que se trata? Como? Você chega tarde todos os dias. Olha, eu chego tarde porque eu trabalho. Trabalho demais. Você não faz nada. Ah, não faço nada. O que eu tô fazendo aqui? Você é um safado. Por favor, Pan. Para com isso. Eu sempre te amei. Sempre te respeitei. Me respeita? Como assim me respeita? Sempre te respeitei. Não tenho amante nenhuma. Você fica com essa sua paranoia. Até quando você vai ficar assim? Eu não sou paranoica. É sim. Você tá com ciúmes. Tá encontrando cabelo em ovo. Cabelo em ovo. É isso. Você é muito louca. Louca de pedra. Esse teu ciúme está te matando. Tá te matando. E eu não quero isso pra mim. Chega. Se continuar assim que era a separação. Hum? E aí? Gostou do vídeo? Não gostou? Poxa, que pena. Mas enfim, se você gostou, comente, compartilhe, deixe seu like. O Dan do Blaté de Araque vai te agradecer. Final do Blaté de Araque vai te dar certo? Obrigado.